Olá! No episódio de hoje do Easy Portuguese, nós vamos às ruas perguntar para as pessoas como é a rotina diária delas. Vamos lá? Como é a sua rotina diária? O que você faz no seu dia a dia? Olha, eu acordo por volta de umas seis e meia da manhã, tomo café, só café, geralmente não como nada muito cedo, assim, ou vou para a academia cedo ou já começo a trabalhar, né, agora com essa rotina de trabalho remoto a gente fica muito de casa, né, então meu escritório fica bem próximo do meu quarto, às vezes eu já abro o computador, começo a trabalhar e, bom, essa é a minha parte da manhã, começo a trabalhar. Geralmente saio do meu apartamento para almoçar, gosto de comer na rua, parte da tarde volto para casa para trabalhar e à noite geralmente vou andar de bicicleta, vou cozinhar, faço jantar, vou ler um livro, assisto a TV, enfim, coisas mais tranquilas. Trabalhamos muito, inclusive somos amigos do trabalho, né, a gente trabalha muito, tento fazer academia, vou falar por mim, né, tento cozinhar, alguma coisa assim e ler, mas, e ver sério, então, é, mas acho que predominantemente trabalho hoje em dia. Então você acorda e vai trabalhar? É, acordo, me apronto, tomo um café da manhã, vou trabalhar e aí na volta tento fazer academia e no fim do dia, dependendo do ânimo, ou leio ou assisto séries. Como é a sua rotina? O que você faz no seu dia a dia? Eu acordo lá pelas seis horas da manhã, eu tomo banho, depois eu tomo café e vou para o meu trabalho. Eu trabalho até meio dia, depois eu almoço, tomo um cafezinho, uma sobremesa, trabalho à tarde também, à noite eu me exercito, vou para a minha casa, assisto séries, filmes, cuido da minha família e durmo. Eu acho que eu sou mais diurno, né, então eu já vou para a academia antes de trabalhar, porque eu sei que depois do trabalho eu chego em casa morto, é, bastante cansado, então é isso, normalmente eu acordo o quê? Umas seis horas, vou para a academia, depois disso eu vou trabalhar naquela correria de sempre. Como é a sua rotina? O que você faz diariamente? Bom, eu acordo de manhã, tomo um banho, tomo um café, vou trabalhar, faço tudo que tem que fazer lá no serviço de manhã, aí vou almoçar por volta de meio dia, depois retorno novamente para o serviço até às cinco da tarde, aí volto para casa, tomo um banho, vou para o curso à noite, aí depois do curso, para casa novamente e para um novo dia. O que você faz de manhã? Bom, de manhã eu dou uma ajeitada na minha casa, eu mando meu filho para o colégio, que ele estuda de manhã, e dou uma ajeitada na casa, né, tomo um banho, me arrumo e venho para o trabalho. Acordo, tomo meu café e vou para o trabalho. Aí você trabalha o dia inteiro? Trabalho o dia todo. Eu acordo, tomo meu café da manhã, me arrisco para trabalhar e... o que mais? Daí eu vou ao trabalho, almoço, daí eu atendo mais pacientes, opero pacientes no período da tarde também, e às sete horas eu vou para casa, descansar, jantar, ficar em casa. E o que você faz depois do trabalho? Ou eu morro no sofá. Mas, normalmente, à noite, às vezes eu faço pilates, ou eu tento ler alguma coisa, ou ver alguma série, ou fazer inglês também, tento fazer alguma coisa assim, eu vou alternando durante o dia da semana. E de noite, o que você gosta de fazer? Então, aí quando eu chego, como eu falei, eu pego e vou para a academia, né, quando eu não estou muito cansada, eu vou para a academia, tomo um banho, assisto um filme até, um filminho, e durmo, vou dormir. E o que você faz antes de dormir? Olha, antes de dormir, geralmente eu estou organizando minha agenda para o dia seguinte, né, se tiver alguma coisa, se eu precisar sair de casa para ir para alguma reunião, já deixo a bolsa preparada, ou reviso, estou falando de dia de semana, né, que são os dias mais tumultuados em termos, assim, de compromissos e etc. Mas é isso, geralmente antes de dormir, reviso o que vai ser feito no dia seguinte, e celular também, redes sociais, acho que isso acaba sendo de praxe. O que você faz antes de dormir? Antes de dormir, geralmente, eu faço janta, eu leio um livro ou escuto uma música. O que não pode faltar no seu dia a dia? O que não pode faltar no meu dia a dia? Ah, é algo que eu sempre tento fazer, é algum esporte, porque como a gente trabalha muito, eu acho que é alguma forma de aliviar um pouco essa tensão, então, ou eu vou fazer academia de manhã cedo, ou eu vou fazer à noite pilates, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tento sempre colocar alguma coisa relacionada a isso no meu dia a dia. A gente vive tanto no automático, né, que eu acho que um tempinho para a gente é necessário dar uma desligada. Ah, tempo livre, para mim, é importante, né, porque a gente aqui fica trabalhando muito, acaba que se deixar, a gente é consumido por computador, por celular, então, eu gosto de ter um tempo livre para mim, para um ócio criativo. Então, no meu dia a dia não pode faltar uma boa música. Eu gosto bastante de ouvir música, então também é onde ali eu relaxo um pouco, né, dou aquela descontraída. Então, eu sempre gosto de estar com uma playlist boa, gosto de músicas brasileiras, então é o que não pode faltar para mim. Não pode faltar café, não pode faltar também uma sobremesa. Almoçar. Eu não abro mão do almoço, mas é isso, eu queria ser mais igual a ele com as atividades físicas, mas estou falhando nisso. O que é obrigatório ter durante a sua semana, o que não pode faltar no seu dia a dia? Dinheiro, estou brincando. O que não pode faltar no meu dia a dia? Saúde, né, para a gente conseguir fazer as coisas, a gente precisa de saúde. Saúde, disposição e dormir legal. Ai, não pode faltar, ai, o que eu comecei a dizer? Ah, que na verdade vira rotina, não pode faltar, tipo, eu tenho que preparar a janta, tenho que lavar a roupa, tenho que arrumar meu filho, lição, isso aí não pode faltar. Limpeza da casa, né, na verdade, né. Você sabia que uma rotina de estudos é essencial para progredir no seu aprendizado de línguas? Para te ajudar, com a assinatura do Easy Portuguese, você pode participar semanalmente dos nossos grupos de conversação. Neles, nós praticamos o português e também tiramos as suas dúvidas quanto a essa língua. Também, a cada semana, você vai sair tendo aprendido uma coisa nova em português. Para aproveitar todos esses benefícios, torne-se hoje mesmo um membro do Easy Portuguese e crie um hábito de estudos do português. Para finalizar, o que você faz no seu final de semana? No final de semana, eu vou a parques em Curitiba, passeio com a minha família, às vezes vou até a praia ou algum barzinho para tomar um vinho também. No final de semana, bom, eu gosto muito de descansar, num dia de sol eu sair para eu tomar uma cervejinha ou ir numa feirinha, ficar numa praça. Gosto de ler, final de semana é quando eu consigo mais até do que durante a semana. Ver um filminho, se tiver dia de chuva, eu fico mais em casa vendo filme. E dormir sem despertador para me acordar, assim, é uma coisa que eu gosto. Então, daí nos finais de semana eu gosto, assim, de ficar assistindo televisão, filme, principalmente, aqui é raro estar sol, né? Então, aí a gente fica em casa, eu gosto de escolher um bom filme para estar assistindo. Ficar em casa assistindo e comento. No seu final de semana, o que você gosta de fazer? No fim de semana, eu gosto de encontrar os meus amigos, sair para jantar, beber, tomar uma cerveja, andar de bicicleta, fazer passeios ao ar livre, é, essas coisas, assim. Gosto de andar também à toa, sem muito compromisso, assim, sem horário marcado. Passear, tirar fotos, sou fotógrafo. Eu tenho uma gata, né? Então, nos finais de semana eu gosto de ficar com ela. Então, o nosso programa favorito é ficar assistindo séries juntas. Enquanto ela dorme, eu assisto séries. O que você gosta de fazer no seu final de semana? No final de semana, eu gosto de passear, descansar, dormir e escutar música. Olha, no final de semana, eu gosto de descansar. Eu gosto de andar de bicicleta também, mas eu gosto de descansar, relaxar, deixar tudo certinho, tudo no lugar. Gosto de ficar mais quietinha em casa, porque a semana é muito agitada. Ah, eu gosto de ler, fazer atividades manuais, sair, caminhar, essas coisas. Como é a sua rotina diária? Fala pra gente nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!